Esse aí, esse negócio aí ó, tem 16 sapatos de dinheiro, tá? Ele cabe 3,6 mil anos, né? Esse aqui é o nosso polo, né? Então aqui é a parte de cima, isso aqui é o motor, essa parte aqui é a parte girante, tá? Esse aqui é o nosso polo, ó. Esse aqui é a parte girante. É, nós estamos em cima aqui todos os dias. Esse aqui é o motor que tá coberto com a lona verde, aquela peça que é a lona que a gente tem lá. É, mas aí aquele... Pelo menos tempo, a gente tem que trazer muito tempo. Mas é, nós estamos em cima aqui e nós estamos em cima aqui, enfim. De novo... Não vou, não vou. Eu falo lá de você, não vou, né? Vocês viram lá que a gente... É, isso aqui. Não tem problema. Mas ele é a função. Da caixa do portal vai chegar na rua. Aliás, a cor é, funciona o óleo, certo? Esse aqui, o mais rico do lado do motor, eles estão reencarbando. Eu estou tentando dar uma frente, e que eles estão lá na frente. Você tem caro? Não tem problema. Não, você tá sempre, não tem por aí dizer nada. E aí o que acontece?